Olha, gente, eu, Graciela e Beatriz, olha os anjinhos, sabe o que eles vêm fazer aqui, ó, comer, são anjinhos de rua, é alguns dos anjinhos que a gente alimenta, né, aí você pergunta, então por que não tira daí, não bota pra dentro de casa? Porque não é só esse que a gente alimenta, não são só esses que a gente alimenta, a gente alimenta vários, e não é só essa turminha que vem aqui, não, tem outras turminhas que vêm também, em horários diferentes, porque eles acabam até brigando entre si. O motivo desse vídeo, gente, é pra mostrar pra vocês, olha aqui, ontem tivemos que fazer a compra de ração pra gato, aqui, ó, tivemos que comprar ração pra gato, tivemos que comprar areia pra gato, tá aqui, ó, 102 reais, compramos essa ração aqui. Essa ração aqui não dá nem pra 15 dias, gente, é só essa ração de gato que tem. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o quanto a gente precisa de ração, e que nessa época de, em que o Brasil tá vivendo, de pandemia, nós estamos deixando de receber o básico, que é doação de ração. Aqui é o potinho dos nossos gatos, ó, eles comem poucos os nossos gatos, porque aqui em casa nós temos três, a clarinha, o paçoque, a branca, na chácara nós temos bem mais, né, então nós temos esses anjos, nós temos os lá da porta da rua que nós alimentamos, nós temos os cachorros de rua que alimentamos, nós temos os animais que moram aqui conosco, nós temos os animais de lá temporário, nós temos os animais, é, que estão na chácara, que alimentamos da rua que eu já falei, e olha como eu faço pra alimentar eles, eu e o Eduardo, ó, a gente adapta com o cabo de vassoura, pra dar comidinha pra eles. Deixa eu só abrir aqui pra Tica, que ela quer sair, às vezes ela quer entrar, ela quer sair. Então, por favor, gente, quem puder, ó, aí eu coloco aqui, eles estão chorando pra comer, viu, gente? Eles estão chorando pra comer, olha só. Ai, caiu lá embaixo. Olha aí, mamãe, caiu porque eu tô tendo que filmar, mas não cai não, geralmente, ó. Põe aqui pra eles, caiu bastante. Ó, a carinha tá brincando ali na porta, ó. Deixa eu tentar segurar mais cima, porque como eu tô tendo que filmar com a mão, e eu boto um pouco separado. Ó, pra eles não brigarem. Então, por favor, gente, quem tiver ração de gato pra doar, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, ração de gato, de cachorro, porque é muito caro manter o projeto. E pelo menos a ração, gente, não vamos deixar faltar pra eles, por favor. Alimentar essas ferinhas aqui, ó, todo dia não é fácil. E a outra turminha depois vem, viu? E aí, pros críticos de plantão, quem quiser criticar, ah, por que não tira eles daí? Porque, gente, é muito fácil falar isso, né? Daqui a pouco vem mais dez, são mais de vinte gatos que a gente alimenta só nesse teto. E é alto. Certo? Não tem como você resgatar dez gatos e voltar pra dentro de casa e misturar com os seus. Pra quem não sabe, sabe que quem resgata gatos tem que deixar de quarentena pra não transmitir doenças pros seus. E nem de tortura pra gatos a gente tem, gente. Mas a gente faz pelo menos o mínimo por eles, que é alimentar, né? Então, são animais de rua que a gente alimenta. Assim como a gente faz por outros também. Então, não dá pra abraçar o mundo, não dá pra resgatar todos os animais de rua. Queríamos nós poder. Então, vamos colaborar naquilo que é possível. Então, eu pego aqui e ponho lá. O cinzinho é que é comer, ó. Tá bom, gente? Ajuda, doe ração. Mande uma mensagem no WhatsApp. No 11 98262 5287. Mande uma mensagem pra nós. Lá na mensagem automática tem um endereço de entrega pra ração. Por favor, doe ração. Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal. Caso ainda não seja membro, clique em seja membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto. E aí E aí Sao E aí Legenda por Sônia Ruberti